Música 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 CIDADE NO BRASIL Primo, ponha esse pé Prima, ponha outro pé Chupulinga vai, vai, chupulinga vai E rabola de volta vai descer Primo, ponha esse pé Prima, ponha outro pé Chupulinga vai, vai, chupulinga vai E rabola de volta vai descer Chupulinga vai, vai, chupulinga vai, vai, chupulinga vai Menin que levante, toma Menin que levante, ishi Menin que levante, ishi E dá briga pra quem, dá briga pra quem Toma, é, dá briga pra quem, dá briga pra quem Toma, noche queira Toma, olha Toma, no chupulinga Vai, vai, con coga Toma, pata, olha pra quem, dá briga pra quem Toma, pata, olha só Toma, pata, olha só puto e um já, vamos Rá 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 Tchau, tchau, tchau Vixe ou bros, non veide o ano que é de volta Riz Rá 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL